Música Superior Tribunal de Justiça condena o Estado do Rio de Janeiro a repor mais de 183 milhões de reais não aplicados na saúde em 2005. A segunda turma do STJ condenou o Estado do Rio de Janeiro a aplicar 183 milhões e 500 mil reais em programas e ações de saúde para reparar o dano causado pela não alocação do valor mínimo de recursos em 2005 para a área da saúde. O colegiado também condenou a União a só repassar verbas do Fundo de Participação dos Estados e de Transferências Voluntárias para o Rio de Janeiro mediante o cumprimento da obrigação. A decisão foi tomada no julgamento do recurso do Ministério Público Federal que em ação civil pública pediu a condenação do Estado a repor o dinheiro não aplicado na saúde. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reduziu o valor para 18 milhões e 300 mil reais equivalente a 10% do que deixou de ser destinado à saúde e afastou a condenação à União de condicionar os repasses ao município à comprovação da aplicação de recursos. Para o relator no STJ, ministro Herman Benjamin, se determinado valor deveria por força de norma constitucional ter sido aplicado na saúde e o Estado alocou para programas diversos, a devolução da totalidade da diferença à área de origem deve ser efetivada como forma de restaurar a ordem pública. O ministro lembrou ainda que compete à União fiscalizar a alocação das verbas por ela repassadas aos Estados com destinação certa e identificada e que também é a sua atribuição constitucional de, diante das inobservâncias de tais normas, deixar de repassar os valores referentes ao Fundo de Participação dos Estados. Legenda Adriana Zanotto